comprou, inclusive, da escritura de cumprimento, não foi regularizado. Então, eu tenho a escritura de cumprimento no nome do meu pai, a casa continua no nome do meu pai e tem aqui a anuência do condomínio, a conversa do condomínio. Meu pai faleceu em 2012, a casa ficou do jeito que está, ainda em plásticas, está no nome dele, mas não estando no nome dele, é o nome dos seus futequentes. E, por muito tempo, o condomínio veio tentando regularizar o imóvel e a gente não tinha nem o IPTU individualizado, a gente tinha o IPTU da área total. No início desse ano, a gente conseguiu o IPTU individualizado, tem lá, do meu terreno, mas não está nem no meu nome, nem no nome do meu pai, está no nome de uma pessoa terceira que eu não conheço e que a síndica do condomínio disse que é a pessoa representante do lote total. Então, esse é o estado do imóvel, meu interesse é passar o imóvel com o meu nome. Não teve inventário. Não teve inventário. Não teve inventário. Não teve inventário. Eu não sei se a melhor forma é fazer um uso campeão ou alguma outra coisa, depois que eu estou aqui para te ouvir. Muito bom. Prazer muito grande conhecer vocês. É tão bom conhecer gente do bem. Eu fico muito contente. Hoje em dia, a gente... Não sei o que está acontecendo com o ser humano. Vocês devem perceber isso com facilidade também. Normalmente, quem procura a gente procura com má fé. E eu fico muito feliz quando eu conheço um casal do bem assim. A gente é neutro, claro, mas tem coisa que assusta. Semana passada, eu atendi uma pessoa que queria fazer inventário no marido. E ele nem tinha morrido ainda, doutor. Eu falei, mas como você quer fazer inventário? E ele faleceu quando eu não faleceu. Eu só quero fazer para garantir. Eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, com a pandemia. A gente não evoluiu não, gente. A gente está piorando, né? É meio assustador ainda. Mas legal. Conhecer vocês é muito bom. O que eu queria falar para vocês aqui. O imóvel irregular, nós temos várias formas de regularizar. Uma forma que está dando certo no Rio de Janeiro, em São Paulo, é a REURB, a regularização fundiária. No último congresso da UB, eu até falei muito sobre isso. Eu sou muito mais fazer REURB, regularização fundiária, do que fazer uso campeão extrajudicial. Porque o uso campeão extrajudicial, se você não tem todos os documentos, todas as provas da posse, uma espacífica, ânimo domine, se você não tem a planta, a melhor descritiva, atualizado, bem feito, se existe uma iminência de litígio, já não faz, o cartório às vezes faz e não consegue registro, porque o registrador é conservador. O uso campeão é uma carta na manga, o extrajudicial, mais uma oportunidade que a gente tem para regularizar o imóvel. Mas não pegou no Brasil e nunca vai pegar. Vai ser os gatos pingados. Eu fiz um escritório, nesse tempo todo, eu fiz acho que 28 ou 29, mas foram casos assim que o cliente tinha tudo, tudo, era praticamente uma doação. O antigo proprietário, para vocês terem ideia, ele assinou vários documentos, falou que não, eu passo para ele, uma pessoa de boa fé. Mas o brasileiro, em regra, não é assim. Primeiro, nós não guardamos documentos. Não tem jeito. Tem as exceções? Tem. Tem gente que é organizada, organizada. Mas a maioria não guarda documentos. Conta de consumo, nem se fala, não guarda nada. Paga uma água, já faz uma bolinha e joga fora, não é isso? Hoje, digital, ninguém imprime nada. Então, piorou ainda. Não tiramos foto. Se a gente vai atrás de quem é o real proprietário, os seus herdeiros, meu Deus do céu, vai cutucar o vespeiro. Talvez o que não ia acontecer, vai começar a acontecer, porque vão querer dinheiro, vão querer um acordo, vão fazer uma ação para prejudicar. O brasileiro é muito ganancioso. Normalmente, quando a gente faz uso campeão, alguém bateu na porta, nos ameaçando. Então, nós fazemos já na eminência de litígio. Então, é o uso campeão que não pegou. E não vai pegar, não vai sair disso. A Reúrb, não. A Reúrb, a lei da Reúrb, é muito legal, é muito inteligente. Qual que é o problema que nós temos hoje? Que tem muito município que não cria essa comissão. De verdade, cria de fachada, comissão de regularização fundiária. Então, a hora que você vai fazer o requerimento para pedir a regularização via Reúrb, regularização fundiária, como essa comissão não existe, são reuniões de mentirinha, ela vai indeferir, porque ninguém leu nada. Ela finge que existe. E isso tem muito no Brasil. Tem municípios que não criaram, tem municípios que criaram de fachada, que tem muitos, mas tem municípios que têm funcionado e têm dado certo. Onde vocês estão localizados, tem dado certo. Onde está localizado o imóvel também. A Reúrb, eu posso fazer um requerimento via Reúrb, é um requerimento que eu faço, através de uma petição, eu vou encaminhar, endereçar para a prefeitura, município, a comissão de organização fundiária. Eu faço o protocolo, não vai me atrapalhar fazer o uso campeão, não, judicial. Então, olha que legal, dá para fazer aí a Reúrb. Por outro lado, eu faço o uso campeão também. Um não impede o outro, um não proíbe o outro. Se a Reúrb der certo e sair, você tem a certidão de organização fundiária. Pega essa certidão de organização fundiária e registra no cartório de imóveis. Vai lá no uso campeão judicial e fala, ó, excelência, juíza, juiz, requer a desistência do processo, uma vez que o imóvel já foi regularizado e atingiu o seu objetivo. Dá baixa. Tchau. 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 Tchau.